E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos a 59 dias das eleições, já já chega e nós temos que eleger os nossos representantes. Comece a considerar muitas pessoas, investigue, busque a história, a essência, para que nós possamos nos orgulhar de quem nós vamos colocar nas câmaras municipais, também dentro das prefeituras. Pois, o dinheiro do povo. A oportunidade da existência, nós moramos em uma cidade, o estado é uma ficção, o Brasil é uma ficção jurídica, mas as pessoas nascem, vivem, sonham e morrem nos municípios. Daí a importância destas representações. Estamos a 59 dias das eleições. É necessário muita prudência para que nós possamos, no dia de amanhã, cobrar pela consciência que tivemos na hora da escolha.